Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ó maior! Ó maior! Ó maior! Obrigado. 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 Atenção às levas. A categoria mais termina, mais comum, paixão preta, pena, comparecerá de admissão. Atenção à categoria adulto, mais curtinho, mais chamada, categoria pena, comparecerá de Codis, Tiago Macedo, Wesley Nascimento, Carlos Rafael, Taylson Rodrigo, comparecerão Codis. Obrigado. 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 Abertura 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 Abertura